No dia daquela pessoa especial, a gente nunca tem ideia do que dar de presente. Mas com o cartão presente Havan, não tem erro. Por isso, em todas as datas comemorativas, presenteie com o cartão presente Havan. Cartão presente Havan. Cumpre já o seu no caixa da loja Havan, mais próxima de você.